Olá, aqui é o Dr. Michael Yari, médico especialista em medicina ampliada pela antroposofia, medicina de família e comunidade, geriatria e cuidados paliativos. Estou de volta a convite da Veleda para falar um pouquinho com você sobre encontrar o seu propósito de vida. Encontrar o propósito, o que é isso, hein? Ao se reconectar com o cosmos e as suas ramificações, a família, a cultura, pensa literatura, por exemplo, toda a política, tudo o que acontece à nossa volta, e se a gente se propõe de fato a se autodesenvolver, o trabalho ganha um sentido novo e mais profundo. E trabalho, é bom saber, não é só a profissão que você tem. A profissão que você tem é um trabalho, mas trabalho pode ser cuidar de uma criança, por exemplo, cuidar de um parque, ajudar uma outra pessoa e assim por diante. Então, trabalho é, na verdade, um sentido de servir. E o servir vem da vontade, conhecer a própria vontade. Você só serve bem se você tem vontade de servir. Normalmente, a sua vontade está velada pelas narrativas falsas que você mesmo constrói para você. Muitas vezes, eu tenho muita vontade de fazer algo, mas eu nem sei se tenho aquela vontade. Eu nem conheço a minha vontade. Ao se desenvolver através da antroposofia, o que acontece é que a gente vai conseguindo limpar essas narrativas. A gente vai conseguindo conhecer a nossa vontade. E conhecendo a nossa vontade, nasce uma força muito grande de servir. E servir o outro é ser feliz. Porque quando eu tenho um propósito e quando eu vejo que algo foi bem feito com a minha participação, não existe nada mais recompensador. Então, serviço é felicidade. A felicidade está sempre num trabalho. O trabalho, repara bem, você sempre trabalha para alguém. Você nunca trabalha para você mesmo. Isso é uma lei espiritual do trabalho. E o propósito de vida está nisso. Em poder trabalhar para o próximo. Poder servir a esse próximo. Essa é a função espiritual da vida. E a felicidade, a abundância está nisso aí. Continue com a gente. Não perca o conteúdo da próxima semana. Estamos na reta final da jornada do autoconhecimento da Veleda. Até breve.